Olá, pessoal! Hoje vamos testar a mais recente versão do Comodo Internet Security Premium, a versão 5.3. Já fiz a instalação prévia do software, como vocês podem ver. Foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Esta versão, que foi lançada nos últimos dias, trouxe algumas modificações em relação à versão anterior. As principais melhorias são as seguintes. Novo suporte completo ao protocolo de internet IPv6 do Firewall. Novo escaneador de RootKit para chaves de registro ocultas, arquivos e pastas que são detectados. Existem agora cinco novos skins do Comodo, incluindo um nativo do Windows. Melhorado a atualização da base de dados de assinaturas. Houve uma significativa redução do tamanho dos arquivos de atualização. Também houve melhora no escaneamento com o Cloud Antivírus, que é habilitado por padrão nos escaneamentos manuais. E, finalmente, melhorado o instalador. Agora, ele habilita ou desabilita a proteção do firewall nativo do Windows durante a instalação ou desinstalação do aplicativo. Vou atualizar a base de dados com as últimas assinaturas. Base de dados está atualizada. Estas são as configurações padrão. Nível de segurança do antivírus, inspeção inteligente. Nível de segurança do firewall, modo seguro. Nível de segurança do Defense Plus, modo seguro. E nível de segurança da sandbox, ativada. Vamos verificar o consumo de recursos do computador. Estes dois serviços aqui pertencem ao comodo. Consumo em torno de 17 MB de memória RAM. Um consumo baixo para uma suíte de segurança. Tenho aqui uma lista de links nocivos. E vamos dar início ao teste. Este foi detectado pelo antivírus. Este foi detectado pelo antivírus. Este foi detectado pelo Defense Plus como um arquivo não assinado digitalmente. O comodo recomenda o envio para sandbox. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Aqui ele detectou um trojã. Vamos removê-lo. Detectou novamente um trojã, o IN32. Dois. 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 Amém. Acredito que esse tenha sido detectado também. Esse link está com problemas. Esse link está fora do ar. Este foi detectado pelo antivírus. Esse link está com problemas. Este também foi detectado pelo antivírus. Este também foi detectado. Então, vamos lá. Este foi isolado na caixa de areia do Komodo. E este também foi detectado pelo Komodo antivírus. Vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o Komodo. Retorno ao final deste processo com os resultados. Ao final da verificação do Komodo, que demorou 20 minutos, nada foi encontrado. Vou agora reinicializar o computador, vou passar o CCleaner e volto com os resultados do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou fazer um escaneamento. Vou agora atualizar a base de dados do Malwarebytes. Retorno ao final do escaneamento do Malwarebytes, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o superantispyware. Vou agora fazer um escaneamento com o superantispyware e já retorno com os resultados. Vejam aqui que o Komodo não possui assinatura digital para o superantispyware. Eu vou autorizar a inicialização deste. Bem, vou fazer o escaneamento e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento com o superantispyware, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o House Call Trend Micro e retorno ao final deste processo com os resultados. Ao final do escaneamento do House Call Trend Micro, Nenhuma ameaça foi encontrada. E, finalmente... Vou agora reinicializar o computador e fazer uma verificação com o Norton Power Eraser e retorno em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do Norton Power Eraser, nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto em relação ao Komodo Internet Security Premium versão 5.3. Esta suite obteve um excelente resultado neste teste, pois nenhum dos links nocivos conseguiu vencer a sua barreira de proteção. Além disso, esta suite consome poucos recursos do computador, combinado com baixo consumo de memória RAM. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seuMicroseguro.com. Meu Twitter é VictorH2007. Obrigado pela assistência do vídeo e até a próxima! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!